Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje o grande dia, os maiores eventos do Drift do Brasil estão acontecendo pessoal. Drift em Sudamérica mano. Ainda de manhã cedo, nem começou o show e olha só, a plateia está seixando, a fila já está gigante lá fora mano. O estacionamento está ficando lotado mano, está enchendo esse negócio e hoje vai ser lindo pessoal. Então acompanhem hoje o dia que vai ser demais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Olha isso aqui mano, olha os Camara aqui velho. Dá para eu dar para fazer uns Drifts no Camara ali mano? Vamos lá, pega para o... Vamos lá, vamos lá. Agora vamos falar com o policial como é, Rafael seguinte, você viu andando não, não viu? Chegaram agora né? Eu sou piloto, eu sou piloto de Drift. Será que a galera libera? A galera não, vocês liberam para fazer Drift aqui de Camara? Essa não vai ser a oportunidade. Não vai dar? Não vai dar, porque esse Camaro fica mais para evento, demonstração né? Nem você conseguiu os pneuzinhos aí, para você entrar. Não, não, esse aí não tem jeito aí. Não dá, não dá, legal, legal. E dá para mostrar lá dentro ali? Pode abrir ali. Pode abrir? Aí ó, se liga rapaziada. Camaro da polícia mano. Aí ó, tem os botão ali e tal, mas é originalzinho mano, legal. Se liga o Camarozinho aqui ó, se liga rapaziada. Viroflex, muito louco né mano? Rapaziada, seguinte tá rolando o treinozinho e agora no intervalo o pessoal visitou o boxe e tudo mais, só que agora tá rolando as caronas radicais, é a oportunidade do público aí ó, que tá atrás de mim mano, olha só a rapaziada toda aí, é uma oportunidade da galera poder andar junto com a gente, só que agora eu vou levar uma convidada especial mano, vou levar ela que nunca apareceu aqui no canal, primeira vez. Minha mãe, aí ó, primeira vez que tá aparecendo no canal, vai dar uma volta agora meu Deus, muito medo, confia, confia no filho, confia, confio demais, toque, primeira vez né? Primeira vez. Tira o óculos que é mais fácil, ah deixa assim, é, depois a senhora corta. Senhora mano, minha mãe senhora? Tá louco? Ai meu Deus, eu tô com medo, ó, o bambu tá um pouco frouxo, mas é normal tá, é sério ele tá um pouco frouxo. Pô, pode ir devagar, Bruno? Não, não tem, devagar, só pouquinho, Bruno, tipo assim, só faz filmagem comigo Entendeu? Segura meu moleque, nervosa por quê? Eu acho que poderia fazer descontas. Hã? Vamos devagar. Não, 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 não. É que assim poderia ir devagar real, sabe? Por quê? Nem devagar mesmo. Vou, vou, o Chevette vai na frente, eu vou atrás do Chevette. Vai ser de 3. Vai, vamos de 3. É mais emocionante. Não, 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 não. De boa, de boa, de boa. Vamos lá. Viu que quase batemos ali, né? Eu vi. Ele deu uma tirada no pé. Eu vi. E a gente quase bateu. Loucura. Foi bem divertido. Mas é sem estacional. É muito divertido. É muito legal. Top, top. Gostou? Adorei. De novo a gente vai? Claro não, é só uma volta de certo. Vou levar minha mãe uma vez só, que sem graça. Ah, não. Estava de boa. Vai vir um amigo meu agora, o Didi. Ele cola. Ele vem perto. Ele vem perto. Eu vou falar pra ele na frente. Fala pra ele na frente. Senão ele cola muito. Nossa, eu tô tremendo. Vai tu na frente agora. Beleza? Bora lá. Agora vai pegar o mesmo. Vamos lá, vamos lá. Agora vai pegar o mesmo. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não precisava. Gostou? Não, agora não. Por quê? Não, agora eu tô com medo. Por quê? Caracas. Não, mas é de boa. É de boa. Não, é de boa não. Agora foi violento. Sozinho então. O que é que eu faço aí uma vez? Mas dá uma relaxada. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô de certo. Eu tô com medo. Eu, Bruno, não. O quê? Eu? Mais uma, mais uma, mais uma. Não, filho. Tá boa, cara. Tá de boa. Zero, não. Mais uma, mais uma. Não, não. Eu tô bem feliz. Não, mais uma. Última, última. Só mais uma, só mais uma. A última agora. É que... Tá calor? Eu tô com medo. Não, não. Agora ele vai atrás. Agora de boa. Não, Bruno. Eu não tava tão de boa a primeira. Agora ele vai atrás. Vai atrás agora. Não, cara. Menos, 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 menos. Dá pra ir mais devagar? Não, vai, vai. Agora vai colar na porta. Não, não, não. Nada de pneu. Nada de pneu. Mas fica olhando pra fora, mãe. É, ele vai colar do jeito que tu vai ver. Agora foi legal, né? Tu é demais. Muito top. E aí, gostou? Demais, sensacional. Dá pra confiar no filho já. Ah, mas eu tô com muito medo. Galera, tá fervendo o sol aqui. Tá muito tenso. Só que agora o evento continua. E a gente vai pra Batalhas e Equipes. Vai ser eu, a Bruninha e o Março Cabeça disputando o troféu da melhor equipe do dia de hoje, mano. Muito top. E é isso aí. Bora lá. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí